Vamos lá! K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Elisa. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?